Não consegui conter, bem que eu entendi Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobri, não senti, nunca sabe não Mas agora vou Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Essa idade não vou dar Não importa o que vão pra lá Tempestade vem O frio não vai mesmo me encalmar De longe tudo rolar Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites vão testar A liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou Livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa O que vão falar Tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar O meu poder envolve o ar e vai Obrigado.